Música Eu saí do Brasil, estou em Barcelona, na casa de ninguém mais, ninguém menos que Neymar. O nosso divo, o nosso craque é Toys. Tá feliz, Divo? Muito feliz. Eu sei porquê. Agora pela visita, óbvio. Nada, você é muito interesseira, ele tá feliz porque eu trouxe a camisa pra ele, pra convocar pra minha seleção e porque eu trouxe Guaraná. Aqui tá bonitinho. Neymar responde a perguntas que eu trouxe do Brasil, de fãs que estão muito curiosos pra saber de tudo que você tá fazendo. Como você faz para matar a saudade da sua terra, o Brasil? Trago os meus amigos, minha família, trago o Guaraná, Claudinha que veio me visitar. Então essas coisas, acho que traz, né? Traz de volta o clima brasileiro, que é sempre de alegria, de estar dando risada o dia inteiro. Então de estar com os meus amigos aqui, pra mim é uma felicidade muito grande, né? E a gente tem uma cozinheira aqui na casa dele que é brasileira, então hoje a gente tem feijoada. Comida você não sente falta, né? Ela faz tudo, ela cozinha de tudo. Eu cozinho arroz, feijão. Eu gosto do simples, né? Arroz, feijão, batata, bife, né? Claro, um Guaranazinho de boa. Todo mundo espera que agora em junho você seja o craque da seleção. Você lida bem, tipo aquele feijão na panela de pressão, assim? Você lida bem com a pressão? Não fica gostoso? Ah, eu mando bem, Divo. Então a gente tem que ficar bom dentro de campo também. Acho que essa pressão que todo mundo fala, é a partir do momento que você torna ela em sonho, né? Porque sempre foi meu sonho defender a seleção brasileira. Então a partir do momento que eu coloco isso na minha cabeça, toda a pressão vai embora. Você já ensinou pra galera daqui como é que joga com esse tempero da feijoada? A gente ensina algumas palhaçadas brasileiras, né? A dançar, você ensina? A dançar, principalmente. Você tá passando minhas perguntas, né? Não pode não. Não, não tô não. Vou botar uma barreira de Guaraná, tá? Pra proteger, tem que ser tudo surpresa. Seu filho, aquela coisa gostosa. Você já pensou em escrever ele pra alguma peneira? Se ele seguir pro caminho do futebol, eu vou ficar muito contente. Ele já joga com você, Divo? Ah, até agora não me mostrou nada, não. Ele respondeu tudo e agora a gente vai comendo essa feijoadinha com Guaraná, né? É isso aí. Quer mandar um beijo pra alguém? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã e pra você, Divo. Aê! Aí, 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 lá. E aí, 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 aí E aí, aí Legenda por Sônia Ruberti